Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jonathan e bem-vindo a mais um tutorial. Hoje eu vou estar ensinando para vocês aí como baixar e instalar o Sony Vegas 13.0 e como craquear ele. Primeiro eu vou estar pedindo aí que vocês se inscrevam no meu canal de games, que eu vou estar trazendo novos detonados para o canal aí, então se você estiver escrevendo você vai poder estar escolhendo quais os detonados de quais jogos vocês querem assistir. E também estou trazendo muitos jogos em beta como Fear Online e a Alpha de Rise of Carnates. Então para ficar por dentro se inscreve aí no canal que eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. Primeiro você vai ter que ter o torrent instalado no PC. Eu acho que ainda não fiz nenhum vídeo do como baixar e instalar o torrent, mas eu vou estar dando uma olhada aí e se não tiver eu vou estar fazendo esse vídeo. Para quem já tem o torrent no computador, você vai vir aqui, clique aqui. Não, espera aí. Aqui, obteram essa torrent. Ele já vai, como eu posso dizer, ele já vai escolher aqui o... Ele já vai vir automaticamente no PC, se não é preciso baixar o arquivo para depois abrir ele pelo torrent, vai clicar em OK. E o download dele irá começar. No meu caso eu já fiz o download do programa para estar testando ele para ver se era verdade. Aí já com o programa em seu computador, você vai estar abrindo a pasta dele, vai vir instruções, creio eu que vendo o vídeo vocês vai acabar fazendo aí mais rápido, o crack e o instalador. Você vai instalar o programa, o programa tem quase 400 MB. No meu caso aqui o Windows pede permissão para executar qualquer arquivo. Instala ele em inglês, na linguagem que você quiser, mas eu sempre prefiro em inglês. Eu já aprendi a mexer em inglês. Aí você coloca iRave, iNest. Aí aqui você cria o atalho na área de trabalho. Vou estar excluindo esse... Esse daqui era um antigo atalho. Vou estar excluindo ele. Instalar. Bom, ele vai instalar aqui. Pode ser que demore um pouco, pode ser que não demore. Mas eu vou estar dando um pause aqui e assim que terminar eu volto com o vídeo. Prontinho, a instalação terminou aqui. Meu Skype estava online, deixa eu deixar ele ocupado aqui. Pronto. Aqui você clicou em Finish e pronto. O programa já está lembrando, ele é a versão 64 bits, ou seja, para computadores que tem 4 ou mais GB de RAM. Isso daqui é normal, é que ele bloqueia qualquer tipo de acesso. Já é próprio do programa. Aí no caso você vai vir aqui e clicar com o direito e vir aqui, abrir o local do arquivo. Abrir o local do arquivo, o Sony Vegas já vai estar instalado no seu computador, mas você não vai abrir ele. Você vai vir aqui na pasta crack, copiar esse arquivo aqui, o Sony Vegas Pro 13, e colar. No meu caso eu vou ter que substituir, porque eu já tinha instalado o Sony Vegas Pro 13 para dar uma testada. Bom, você vai abrir aqui, se pedir a permissão, você clica em Sim. Aí ele vai tocar uma música muito chata, só que eu já mutei a mula. E aqui vai ter dois botões, patch e exit. Você vem aqui, patch. Ele automaticamente já deu patch no seu Sony Vegas. E você percebe que já deu patch, porque não tem mais como clicar em patch. Só o botão exit que agora funciona. Você vem aqui, exit, que é sair. Aqui já pode fechar. Já pode fechar isso também. E aqui você só dá dois cliques em cima do Sony Vegas. Pode ver que ele já está com a licença aqui, ó. K-H-G-Team. E o serial. Da primeira vez ele vai demorar um pouco mais para abrir, mas como eu já abri ele uma vez, algumas coisas que você pode perceber que mudou, foi que o player aqui, ó, foi envolvido aqui, aqui embaixo. Esse Sony Vegas também, ele consegue aproveitar melhor a sua placa de vídeo para renderizar. E é isso daí, pessoal. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, que não tem segredo aí para instalar o programa. E mais uma vez, caso vocês gostem, vocês queiram estar entrando em contato comigo, vocês podem estar adicionando eu no Skype, ou vindo direto na minha fanpage. Também peço para vocês estarem curtindo a fanpage aí, que na fanpage muitas vezes eu deixo... Eu deixo algumas coisas, keys games, mais coisas sobre o mundo gamer mesmo, lançamentos. Teve até uma postagem aqui que eu fiz, que eu coloquei uma key de jogo na minha fanpage. Eu simplesmente vou, quando eu pegar keys assim, eu vou colocar na minha fanpage e o primeiro que chegar, a key é dele. Para não ter treta de, ah, eu queria, ah, não sei o quê. O primeiro que chegou, pegou. Vai ser assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, meu favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal Tutoriais e NodeGames. E falou e até a próxima.